Música O Propagandaria é um momento onde os alunos têm a oportunidade de colocar em prática Todos os seus conhecimentos e habilidades vistas em sala de aula Também é uma oportunidade de mostrar todos os seus talentos O Propagandaria é um evento do curso de Publicidade e Propaganda Está na nona edição e que tem o objetivo de incentivar os alunos a mostrar os trabalhos que são feitos em sala de aula Música Na minha opinião, Propagandaria é a oportunidade que os alunos têm para mostrar seus trabalhos E principalmente em relação às pessoas que vêm julgar os trabalhos A gente tem tido a experiência de algumas comissões que têm se interessado muito pelos trabalhos Propagandaria é um evento do curso de Publicidade e Propaganda Que acontece uma vez por semestre E premia os melhores trabalhos produzidos nas disciplinas da área de criação principalmente Nós temos três etapas Nós temos a etapa de produção dos trabalhos Escolha dos melhores, dos concorrentes, digamos assim Depois uma amostra onde esses trabalhos são expostos no saguão Uma banca de avaliação externa onde profissionais e pessoas convidadas vêm avaliar os trabalhos Esses trabalhos então são classificados nas diversas disciplinas em primeiro, segundo e terceiro lugar E finalmente no dia do bate-papo que a gente chama É feita a premiação dos melhores trabalhos, dos melhores alunos E também uma palestra com algum tema que seja do interesse dos alunos de Publicidade e Propaganda Um debate em cima de algum tema relevante do momento É muito legal para mim estar voltando esse ano para a Unicinos como avaliador do Propagandaria Porque eu tive uma experiência muito bacana enquanto eu era aluno Porque eu fui vencedor de duas categorias em dois semestres diferentes Na parte de áudio e na parte de vídeo Que de fato são as coisas com que eu trabalho hoje no meu dia a dia Tanto na televisão quanto na minha produtora, que é o meu trabalho externo